Queria, por último, saber em relação à questão normativa e jurídica, né, os senhores já entraram no Supremo com uma ação, já editaram três decretos. Queria saber se o governo cogita tomar mais alguma medida nessa área jurídica e normativa. Olha, é muito difícil prever a data, eu gostaria muito de ter essa possibilidade de prever a data e esperamos que a gente consiga normalizar a situação, normalizar as estradas e que os caminhoneiros voltem a trabalhar, em benefício deles mesmos, suas famílias, o mais breve possível, mas não há uma previsão, não há uma curva indicativa de que isso acontecerá em um dia, em meio dia ou em três dias, nós não temos isso. O que a gente tem visto é que a normalização no trânsito nas estradas e o trânsito dos itens de abastecimento começam a caminhar na direção da normalidade. Mas eu já disse, caminhões parados, esses caminhões que estão parados, eu acho que é o que eu queria explicar, esses caminhões que estão parados, eles fazem, por exemplo, entre a veterinaria Alberto Pasqualini, na BR-116, e o aeroporto Salgado e Filho em Porto Alegre, muitas viagens ao dia. Se eles ficam parados cinco dias, dois dias, são muitas viagens, nós teremos que ter uma frota enorme para fazer isso de uma única vez. Isso vai acontecendo na medida em que eles forem retomando o trabalho com normalidade. Não é, acho que é um pouco difícil prever isso, confesso que eu acho. Nós temos, e o ministro depois complementa isso, o ministro não se importar para eu passar para o último item, os dados da Polícia Rodoviária Federal. Veja bem, as medidas que o governo tomou até agora, ele vem tomando para cumprir o acordo, e precisam normas jurídicas para cumprir o acordo, e para o exercício da autoridade, dentro do que o ministro chamou de duas vias, e que eu disse que eram as regras estabelecidas pelo senhor presidente, desde que isso iniciou. Negociamos, mantém-se o diálogo, mas não se vai perder a possibilidade, o ânimo para o exercício da autoridade, quando isso se fizer necessário. E isso exige ajustes de legislação, as coisas vão evoluindo, a situação vai evoluindo, e vai exigindo novos decretos. É possível que sim, o arsenal que o governo tem para fazer no exercício da sua autoridade, ele já apresentou. E agora outras medidas para viabilizar cumprimento de acordos, se necessário, será feito. E sempre que se fizer um acordo, faça um documento, né, para garantir para todas as partes que aquilo será cumprido. É a relação do bloqueio. Com relação... Bom... Ele pergunta, basicamente, se eu entendi, me permita, se existem outras medidas em discussão ou em preparo? Não. Não, nós estamos trabalhando em cima das medidas que já foram decididas. Agora, respondendo a pergunta da representante da Globo, nós tivemos aproximadamente seis casos em que o bloqueio não se deu de uma forma negociada, ou seja, que nós tivemos que utilizar, e nós estamos falando pela Polícia Rodoviária Federal, não posso falar pelos Estados, em que nós precisamos usar o choque da Polícia Rodoviária Federal, porém, sem feridos, sem vítimas. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras para uma característica, para a gente entender o momento que a gente está vivendo nessa paralisação. Nós temos, não só aqui, mas hoje isso acontece no mundo todo, o sindicalismo tradicional, que é vertical e é centralizado, e nós temos, se nós podemos dizer, a manifestação em rede. O governo negociou com o sindicalismo, digamos, tradicional. E esse sindicalismo, acredito eu, ele o fez de boa fé, aquele acordo, até porque ele trazia uma série de vantagens que eram consideradas ganhos pela categoria. Ao mesmo tempo que isso acontecia, através das redes, em paralelo, esse movimento se espraiava. E, neste caso, há uma dificuldade, não só deste governo, mas de qualquer governo no mundo inteiro, de negociar exatamente com um movimento que é descentralizado, que é horizontal. Então, isto, sem sombra de dúvida, implica dizer que esse é um movimento, digamos, com duas velocidades, um movimento dual. A parte disso, nesse setor, nós temos uma oligolipolização, ou seja, há praticamente uma grande concentração nas mãos de algumas empresas transportadoras e distribuidoras. E essas empresas, parte delas, é claro, criminosamente, elas entraram em locais para se favorecerem com o que não é permitido pela Constituição e que não é legal. Então, prestem atenção, para bem entender esse movimento, nós temos, primeiro, o fato de que temos o sindicalismo tradicional, em paralelo, nós temos o movimento em rede, como acontece no mundo todo, que é descentralizado e é horizontal, e que há uma grande dificuldade de estabelecer canais de negociação. Daí a importância da comunicação. E, por fim, volto a dizer e repetir, nós identificamos com a maior clareza, repito, e temos provas disso, tanto que já abrimos 37 inquéritos, um movimento criminoso de parte dos senhores proprietários, donos de grandes empresas, que exatamente não permitem, não engajam, não liberam os seus motoristas, pelo contrário, né, lhe dão apoio para permanecer paralisados. A nossa grande preocupação não é hoje tanto a interdição, porque ela não está inibindo a passagem, mas é o fato que nós precisamos que os caminhões rodem. Nós precisamos de ter motoristas que façam isso. Daí a importância desta ação da Polícia Federal, que, lembra, está intimando todas essas grandes empresas, não apenas aquelas que são suspeitas, mas todas, para apresentar as consequências e as decisões, tanto do governo como do Supremo Tribunal Federal.